Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual o melhor. Cartão Visa, Classic, Gold ou Platinum? Qual desses três leva vantagem? Qual desses três é o melhor para mim? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse desse assunto qual dos cartões Classic, Gold ou Platinum da Visa é o melhor e aí eu vou explicar para vocês quais são os benefícios de cada um lembrando que a decisão para a escolha do melhor para você é você saber a forma que você usa. Cada um tem um benefício e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. CONFORME VOCÊS ESTÃO VENDO A TELA DO VÍDEO e oferece a plataforma VAI DE VISA também. Os benefícios, central de atendimento Visa 24 horas, serviço de assistência de viagem, serviço de saque emergencial, substituição emergencial de cartão, VAI DE VISA que é o programa da Visa e o Visa Checkout. Estes são os benefícios do Visa Classic Internacional. Lembrando que este cartão não é emitido por todas as instituições financeiras. Apenas algumas instituições financeiras, como também cooperativas, como as cooperativas de crédito, também emitem este cartão. Então, alguns bancos que você vai encontrar o Visa Classic e outros bancos mais. Mas ele é um cartão mais voltado para a categoria internacional. Tem aí a variante internacional, tá? E esse é o Visa Classic, tá ok? Vamos então agora no Visa Gold. Tudo que eu falei do Visa Classic, também os serviços de seguros, como proteção de preço, proteção de compra, veículo de locadora, garante e estendida original, central de atendimento Visa 24 horas, serviço de assistência de viagem, substituição emergencial do cartão, serviço de saque emergencial, VAI DE VISA e o Visa Checkout. Lembrando que o Visa Gold, ele é mais voltado para as pessoas que gostam de comprar mais, por exemplo, pela internet, em sites de eletrodomésticos, lojas físicas. Por quê? Você tem a garantia do produto pelo prazo do fabricante e após o vencimento do prazo pelo fabricante, você tem aí mais um ano de garantia pela Visa, sendo a variante do seu cartão Gold. E é necessário fazer a compra também com esse cartão, tá certo? O Visa Gold vem aí com um pouco mais de luxo e sofisticação pelo cartão. O designer é mais arrojado, mais bonito, e aí ele traz os benefícios do Visa Gold, sendo eles melhor que o Visa Classic. Geralmente, a renda mínima exigida para ter o cartão Visa Gold é R$ 2.500,00. Porém, isso não se aplica para todas as instituições. Então, esses são os benefícios do Visa Gold. Agora, vamos para o Visa Platinum. Oferece maior linha de crédito, garante benefícios de viagem, assistência pessoal à sua disposição 24 horas por dia, aceita em milhares de estabelecimentos comerciais, permite saque em moeda local em mais de um milhão de caixos automáticos, oferta especial em hotéis, restaurante, entretenimento, serviços e compras em geral. Os seguros do Visa Platinum, proteção de preço, proteção de compra, serviço assistência de viagem, emergência médica internacional, veículo de locadora, central de atendimento Visa 24 horas, seguro roubo em caixa eletrônico, garantia estendida original, serviço de saque emergencial, Visa Concierge, Visa Luxúria Hotel Collection, Visa Digital Medical Assistance, vai de Visa, Visa Checkout, substituição emergencial do cartão, substituição emergencial do cartão e morte ou invalidez permanente em transporte público autorizado. Você também tem acesso ao portal de benefícios Visa. Gente, o Visa Platinum, você percebe que ele tem mais benefícios, ele é um cartão mais voltado para alta renda, uma vez que os limites do cartão Platinum deveriam ser melhores que o Gold. Em alguns casos, você vai enxergar cartão Classic, Internacional, Nacional, Básico, Platinum, Gold, com o mesmo limite ou limites diferentes, sendo que depende muito do score, análise de crédito, gerente, da instituição financeira, que está dando o limite e o cartão para o cliente. Correto? Porém, das três variantes de cartão que eu mostrei aqui agora, Classic, Gold e Platinum, o Visa Platinum é o melhor cartão das três variantes que eu apresentei aqui para vocês. As anuidades agora dos três cartões. Geralmente, o Classic Internacional está na base de R$ 119, R$ 120,00 pelo cartão. O Gold está na casa dos R$ 250,00 em média do cartão e o Platinum na casa dos R$ 480,00 a R$ 550,00 dependendo do cartão, dependendo do cartão da instituição financeira que emite o cartão. Então, estas são as anuidades baseadas aos três cartões que eu apresentei aqui para vocês. Geralmente, os três cartões também participam de programas de fidelidade da instituição. Lembrando que o Classic Internacional geralmente pontua 1 ponto por dólar gasto, o Gold 1 ponto a 1.5 por dólar gasto e o Platinum 1.5 a 2 pontos por dólar gasto. Tá certo? Geralmente, estes cartões estão nessa faixa de pontos que eu apresentei para vocês aí. Resumindo, Leandro, qual o melhor cartão? Visa Platinum é o melhor cartão. Segundo, Visa Gold. E terceiro, o Classic. Nesta classificação que eu mostrei para vocês. Lembrando também que tem mais outras variantes de cartões. Nós temos o Visa Básico, o Visa Nacional, o Visa Classic. O Visa Internacional, o Visa Gold, o Visa Platinum, o Visa Infinity. Aqui no Brasil, o Visa, sendo seu maior cartão, o Visa Infinity. Portanto, o Visa Platinum está um degrau para o Visa Infinity. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e entendido direitinho sobre os benefícios e qual o melhor cartão de crédito da Visa das três variantes apresentadas. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai meu amigo Gabriel aqui de São Paulo. Um grande abraço para você. O Rodrigo e a sua mãe Ercília aqui de São Paulo também. Um grande abraço para vocês também. O pessoal aí de Salvador, ligadinhos no canal. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Florianópolis. Um grande abraço para todos vocês também. E a galera de São José, grande Floripa. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Com Deus!